Desabafo de uma filha de pastor E eu confesso aos irmãos que eu estou decepcionada Decepcionada com esses pastores aí do Brasil Que cobram horrores, horrores Para vir pregar aqui uma noite Panambi, irmãos, é uma cidade no interior O aeroporto mais perto, o aeroporto mais perto Aqui é Passo Fundo Uma passagem que custa em torno de R$ 1.500 E daí ainda querem trazer acompanhante Ter que pagar todas as despesas, é claro Mas daí cobram, sabe quantos? R$ 3.000 por noite Onde já se viu cobrar R$ 3.000 por noite Para pregar meia hora? Uma hora? Pelo amor de Deus Que evangelho é esse? Daí, né Eu, para mim agora acreditar nas mensagens dessas pessoas Aí, ó Só se Deus mude Eles, né, eles mudem Se arrependam, cai temor sobre eles Irmãos, olha o que a palavra do Senhor diz aqui Mateus capítulo 10, versículo 7 Por onde for Jesus falando Por onde for Empregue esta mensagem O reino dos céus está próximo Curem os enfermos Ressuscitem os mortos Purifiquem os leprosos Expulsem os demônios De graça Recebestes De graça Daí Mas o que vocês estão fazendo? Cobrando Cobrando Sabe o que vocês são? Usurpadores da fé Prostitutos da fé Que para ter uma noite intimidade Tem que pagar É isso que vocês são Infelizmente É isso Olha o que diz mais aqui A palavra do Senhor Da onde? Da onde que Jesus cobrava para pregar Me diga Me prova na Bíblia Me prova na Bíblia Como diz alguns pregadores Aonde é que os apóstolos Cobravam para pregar Os nossos irmãos Que morreram Perseguidos De verdade Para pregar Para anunciar Jesus Cobravam para pregar Me diz Me prova na Bíblia Olha o que diz aqui Em 1 Pedro Capítulo de número 5 E versículo aqui De número 2 2 Pastorem o rebanho de Deus Que está aos seus cuidados Olhem por ele Não por obrigação Mas de livre vontade Como Deus quer Não façam isso por ganância Mas com o desejo de servir Não hajam como dominadores Dos que lhes foram confiados Mas como exemplos para o rebanho Para que vocês querem para o céu Se você já tem a glória De vocês aqui na terra Já tem riquezas aqui na terra Roubando Pegando Da igreja E o pior de tudo É que os pastores Pagam esse valor O pior de tudo É que as igrejas Maiores Pagam esses valores Porque eles estão cheios De agenda E tem agenda mesmo Pagam Mas as igrejas pequenas Não conseguem levar E é claro que eles Não vão para as igrejas pequenas Eles querem multidão Eles querem poder Eles querem fama Sucesso Meu Deus do céu Onde é que nós vamos parar O evangelho está virado Um comércio Um comércio Mas ainda Graças a Deus Tem remanescentes Que quando vê uma coisa dessa Não concorda Você sabia pastor Que quando você paga Valores absurdos Coisas que O membro da tua igreja Está passando fome Você entristece a Deus Você está cometendo pecado Então toma vergonha Na cara E não faça mais isso Pelo amor de Deus Porque no dia Do juízo final Deus vai cobrar Vai cobrar Desses que pagam E desses que também cobram Que dera Que esse vídeo Alcançasse aí Alguém deles Assistisse E caísse um pouco De temor Porque vocês são Usurpadores Da noiva do cordeiro Usurpadores Querendo Riquezas Se beneficiar Através Da igreja Do Senhor Cobrar Três mil Dois mil Por noite Dois mil Quinhentos Cinco mil Por noite E fora Todas as exigências Que pedem Você Você não Você quer ser Um Deus Aqui na terra Você quer sucesso Confessa de uma vez Para de estar mentindo De estar Botando na internet Que quer Que faz alguma coisa Para Deus Infelizmente Vamos orar Irmãos Vamos orar Para que a mão de Deus Caia sobre eles Eles têm Temor Temor Porque pregam bem Pregam Eles estudam a Bíblia Mas Fazem tudo Ao contrário Do que Jesus Jesus realmente Mandou Que Deus Tenha misericórdia Vamos orar Eu estou aqui Fazendo esse vídeo Aqui para pedir oração Vamos orar Para que Deus Entre com providência Na vida Desses pastores Cantores Evangelicos Em nome de Jesus Amém Vendo que haviam vendilhões No templo Jesus pegou uma corda E fez dela um chicote Com o qual Expulsou a todos Do templo As ovelhas Bem como os bois Derramou pelo chão Dinheiro dos cambistas Virou as mesas E disse Aos que vendiam As pombas Tira aí daqui Estas coisas Não façais Da casa de meu pai Uma casa de negócio João 2 e 15 16 Noutra passagem Diz o Cristo Quão dificilmente Entrarão no reino De Deus Os que têm riquezas Pois mais fácil É passar um camelo Pelo fundo De uma agulha Do que entrar um rico No reino de Deus Lucas 18 e 24 25 Música Música